Vê se me solta Deus não me deu asas, mas posso voar Vê se me solta Todos nessa terra só querem me pisar Copos e mais copos nesse chão Cabeças só servem de degrau Você é meu pai, você escolheu seu destino Brota pai Meus amigos, a batalha vai ser sinistra WM vs Lauro Passa um álcool gel Bora lá, quem começa? WM vs Lauro WM começa Eu quero ver Sanker Bate e volta 2-2-2 E aí DJ? DJ pendrive Bora! WU! 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 E se vocês amam essa cultura como eu amo essa cultura Grita RIP 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 E se vocês amam essa cultura como eu amo essa cultura Grita RIP 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 Chega que eu cheguei atrasado Pode passar, tá iludido Só que eu não vou perder tempo Não vai ter tempo perdido Fique pais e filhos, região urbana Só que sinceramente cê pensa que vai vencer Mas cê se engana Chegou atrasado e desmerece Não tem tempo perdido Se perdeu cê precisa de um GPS Qual que é? Irmão, então explica Geralmente quem tem razão não se justifica Mas eu não tô justificando Eu vou fazendo meu free É que eu não quero Waze Eu tô nas ruas Tipo Waze E Ae Essa você não entende, camarada Porque o que eu aprendo na quebrada Eu corre das calçadas Eu também aprendo na quebrada E a rima devasta Não sou easy Eu sou eu mesmo E pra mim isso já basta Eu represento minha cidade O meu estado Você insiste e fala que chegou atrasado Não, não tô insistindo Meu parceiro na essência Eu também não sou easy Mas eu busco uma referência Pra poder eu ter uma inspiração Tá sua a mão que eu desenrolo quando tem improvisação Eu também busco referência Mas é atualidade Quando eu busco a referência É sem a mediocridade Você é referência na verdade Por isso quando eu mato a referência É uma hombridade Pode passar, você tá iludido Mas a faca nas costas sempre vem de um ombro amigo Ae Essa você não pega, irmão Por isso que você sabe que eu tenho pra trocar a situação Mano, eu tô na tua frente Você é um demente Não tem faca nas costas Você não é inteligente Eu sou aqui a rima que eu corto a sua cabeça Eu ataquei de frente Você que não tem defesa Eu avisei Eu avisei Que o bagulho ia ser louco Tá valendo ali, ó No seu chat Aqui embaixo Aqui, ó Bora, bora Votação valendo A grade Suzano, mano É nóis, que é show Bora, Lauro 1 a 0, segunda grade de casa Jurados 3, 2, 1 1 a 0, Lauro O WM terminou Não Lauro terminou Lauro começa Bora lá, bora lá Ai Quem sabe sabe Quem sabe sabe Chega comigo, hein Aham 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 Vem Vem Mata-se cara no track Vem Mata-se cara no track Vem Mata-se cara no track Vem Ei 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 Então Mata-se cara no track Ei Mata-se cara no track Ei Mata-se cara no track Ei 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 Mano Mano, você veio de Mizuno Sabe que a rima O Lalo Soluciona Hoje você vai perder Porque eu tomei terreno Transformei barulho E você sabe Em Maisona Porque você viu que eu vim da leste De Curitiba Irmão E te ataca igual um drone Você veio de Mizuno Hoje eu vou te tirar De York Confortável Homem Ah, cê falou que cê veio de Maisona Olha que a ideia Aqui já encaminha É porque eu tô na oeste E eu respeito essa zona Mas é claro que eu respeito Pois leva a outra gaminha Cê vê de Mizuno Pode ir pra ler Meu parceiro Mizuno tá estralando Isso aqui não é problema Só que seu freestyle Ele tá ruim Ele tá fraco Tô comendo com mingau de Mizuno Com maisena Pô, cê tá de Mizuno? Eu não tô de Mizuno Eu acho que falhou na informação Você tem que atacar Só que tem que ser coerente Não adianta mandar um papo E falhar na informação Pô, cê viu que eu não tô de Mizuno Você respeita E não vê se elabora Você veio e trouxe a tua É a maior honraria Eu que vou te mandar embora Ah, mas só rima que não tem sentido Tá suave, meu parceiro Porque chego no freestyle E nó destrói Você fez a rima E cê tocou no seu tênis É na palma da mão Na sola da bota Gão pra cowboy Eu tô tranquilo fazendo rima No momento Pode pá que meu parceiro A gente aqui já atura É porque eu não preciso Ter um ferro na cintura Mas é coice no freestyle Então sinta minha ferradura Mano, se tá da ferradura Qual que é a parada Que agora você vai tomar uma ponte Porque você pagou de cavalo Mas eu nem senti essa ponte Pra mim não vou é um coice Sabe que na rima Que vem na ponte line É minha de porrada O Lauro te cobre Se eu sou um cowboy Eu sou xerife Ud Eu abandonei o bandadinho Por uma causa bem mais nobre Uma causa bem mais nobre Pode crer Só que sinceramente Brinquedo fraco Não quero mais você Cê fala até de coice Eu vou fazer no meu freestyle Então espera que depois Eu vou trombar o coice line Você não quis o brinquedo Não tem problema Porque você tá nessa dança E você falou lambança Você não quis mais esse brinquedo Mas esse brinquedo Foi pra outra mão E serve pra outra criança Essa é a nossa diferença Eu arranco o sorriso Cê sabe que aqui O moleque é liso Eu sou um brinquedo Que alegra e traz esperança Irmão Essa é minha arte de improviso Essa arte de improviso tá suave Aqui não tem mais grave Só que aqui eu não vou fazer papel de bobo Porque se meu brinquedo tá quebrado Pra criança eu não vou dar brinquedo usado Eu vou ir lá e dar um novo É a nossa diferença meu parceiro É só dois versos tá suave Pode ir Ô Bob Tá tranquilo Depois que eu te bater Eu vou voltar pra minha quebrada no fone Escutando Freud Ooooooo Acabou o beat antes velho Mas é isso O freestyleiro nato é essas ideias Certo mano Vai até o final a capela memo E braau Bora pra votação tio É... A galera pediu o terceiro aqui Certo? Vou mudar pro M E aí jurados? 3, 2, 1 Dá pro M e levou pro terceiro Certo mano? Quem começa? Fares Ai! Cê começa? Tá pro M e eu começar? Assim ó toma 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 chove sou truco não fazer nome é levada, se ligando R.A.P. Se você possui um brinquedo na loja, certeza que nem ia te escolher eu já to suave meu varjeiro pode que nem meu irmão é loco no avanço improvisado você é que nem aquela chuteira que é falsificada você, na hora de chuteirar a chuteira sai quebrada Se eu sou uma chuteira falsificada, então pega a minha levada Você sabe melhor do que eu que essa é a mais usada na quebrada Irmão, você faz o rap, mas eu acho que é sem nenhum amor Lógico que eu não ia vender, se eu fosse um brinquedo eu não teria preço, teria valor Claro que tem valor, mas olha meu parceiro que você não prestou atenção Na quebrada a gente não joga de chuteira, nós não estoura a bola, nós estoura o tampão É, essa você não pega porque eu vou lançando nossa brincadeira Ela bola em anti-gute, essa era pra nós Só que você não manja porque quando você joga você só leva uns botas Agora eu entendi, qual que é? Mano, pega essa fé Você é outra chuteira, mano, você fala que você anda a pé, acha que você veio a pé Então espero que agora o teu nível suba Eu também vim de longe, 10 horas de viagem, você chegou atrasado, então qual a sua desculpa? Minha desculpa, meu parceiro, que meu celular tem crédito, um abaixo de aplicativo Mas a sua mão já tô aqui, tô presente e esse é o incentivo Teve uma mina que me salvou porque eu troquei umas ideias e a gente já toma Já você é bico fechado e eu aprendi que quem tem boca vai arroma Quem tem boca vai arroma Irmão, deixa eu explicar Só que você falou demais Foi a rua, mas não consegue voltar de lá Mano, o que aconteceu? Mano, nessa, eu tenho que entender Pelo visto, a dicção travou Você não tem crédito e tá falhando o teu 3G Hoje tem alvo do BK Castelos e ruínas Pode faquirir o no amarelo Por isso que eu lanço Quem tem boca vai arroma E quem tem fogo tá cá na roma nero Ó, caralho, travando, mas tá suave, meu parceiro, pode crer Tá pelo poros, cidadinho, dinossauro Mas nesse bloco eu tô meteoro Mano, não entendi Alguém viu qual que é do lance? Nem vou usar outro verso Vai, pra você, mais uma chance Ok, ok Pode pular, pode pular Eu tô louco, 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 eu tô louco De casa, jurados, 3, 2, 1 Lauro, próxima fase Vamos dar um lugar aí pra brigar De batalha Olha ao meu redor Vendo sonhos só pra seis temãs Me enxergo maior Mas se eu não fizer não sinto a paz Litros de suor Sangue e choro me fazem eficaz Brilhando igual sol Que se foda eu prefiro O resolução falou Vendo faz Agora Obrigado.